Olá, boa tarde. Tem alguém online? Boa tarde, pessoal. Olá, o pessoal tá entrando. Vou esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar pra eu começar a conversar com vocês. Eu estou hoje no meu escritório, onde saem as ideias mirabolantes e as ideias pros vídeos e também pros treinamentos de vocês, né? Boa tarde, pessoal. Eu vou gravar hoje esse periscope falando continuidade ao periscope que eu fiz na sexta-feira e eu estava num dos locais que eu trabalho. Boa tarde, Anselmo. E eu estava num dos locais que eu trabalho e lá acabou caindo a conexão com a internet e eu acabei não podendo continuar, dar continuidade ao tema. Então, por isso, eu não vou deixar vocês na mão, né? De maneira alguma. E por isso, eu vou gravar hoje o tema que era de sexta-feira passada, tá? Provavelmente, hoje ainda vai ter mais um periscope, né? Então, aguardem que vai ter mais uma coisa legal pra hoje de tarde, tá bom? Da onde vocês estão falando? Me falem um pouquinho da onde vocês estão falando. Arlete. Boa tarde, Arlete. Boa tarde. Estão vendo a bagunça do meu escritório hoje. Estou na minha salinha aqui. São Paulo. Arlete é de São Paulo. Quem mais que o pessoal que está aí online? Da onde que está falando? Hein? Outra coisa que eu queria saber é qual é a profissão de vocês, gente? É bem interessante eu poder saber a profissão do pessoal que está me seguindo, o pessoal que vai me acompanhando, pra eu poder direcionar melhor os vídeos que eu vou fazer, né? E sugestões de temas também são bem bacanas. Então, me falem qual é a profissão de vocês, o local onde vocês estão falando, né? Arlete é de São Paulo, né? E vão sempre postando essas coisas pra eu poder direcionar os meus comentários e também os vídeos que eu vou estar gravando, né? Ah, tá. O Anselmo é funcionário público. Bacana, bacana. Em que área que você trabalha, Anselmo? Com o que exatamente? Você é funcionário público, mas com o que você trabalha? Bom, pessoal, eu vou falar então do tema que eu falei, comecei na sexta-feira passada, vou concluir esse tema hoje. E o tema é A sua imagem pode te levar ao sucesso, né? E o que que acontece? Por que que eu preciso gravar esse tema? Às vezes, a gente não dá conta de quanto a nossa aparência, a maneira que a gente se porta na frente dos outros impactam na nossa profissão. Então, toda vez que a gente vê uma pessoa pela primeira vez, ela cria uma idealização a nosso respeito. Ela começa a imaginar como a gente é ou o que a gente pensa, né? Com base no que ela vê, ela cria uma pré-definição de como nós somos. Só que essa pré-definição que ela faz muitas vezes não condiz com quem nós somos. Isso é uma idealização que muitas vezes é errônea. Mas essa idealização que a pessoa faz a teu respeito, ela pode te levar e te impulsionar a algo positivo ou a algo negativo, tá? Eu dou em um dos meus treinamentos esse tema e realmente é um tema que eu acho que impacta muito, muito mesmo. Então, a grande dica que eu falo pra vocês que trabalham na área, que vão fazer visitar cliente, não só na parte de arquitetura e decoração, mas qualquer pessoa que trabalha, que trabalha e que precisa visitar um cliente, conhecer pessoas, se mantenha numa postura de como você gostaria que as pessoas te vissem, te enxergassem, né? Por que eu te digo isso? Já pensou você visitar um cliente, a primeira vez que você vai ver, conhecer a pessoa e de repente você tá lá com a unha suja, sei lá, com sujeira no dente, todo descabelado, com uma roupa feia de chinelo? Essa pessoa não vai olhar pra você com credibilidade, né? Agora, se você estiver arrumado, você vai passar algo bom, algo confiável. Um exemplo que eu sempre digo é o seguinte, quando a gente vai numa loja de roupa, por exemplo, e aí nós provamos a roupa, olhamos pro espelho, nos sentimos elegantes, bonitos, enfim, né? E aí a vendedora chega e diz assim, nossa, essa roupa ficou perfeita em você, né? E aí você olha pra ela, né? Você vai olhar pra pessoa que tá te atendendo. Se ela estiver mal vestida, com certeza, com toda certeza, você não vai levar em consideração ao que ela tá falando, porque se ela se veste mal, com que base que ela tá te falando que você tá bem vestido? Talvez você esteja um caco e ela tá dizendo que você tá bem, né? Então, assim, esse é um exemplo que eu tô te dando, mas assim, na nossa vida prática, no dia a dia, dentro da profissão, quando você vai visitar o teu cliente pela primeira vez, ele não te conhece, ele não sabe quem você é. Você vai mostrar o teu portfólio pra ele, é o primeiro contato que ele tem contigo. e ele tem que ter uma expectativa boa, né? Pra você reverter a idealização que uma pessoa tem a teu respeito, você precisa encontrar com essa pessoa umas oito vezes. E muitas vezes, a gente não tem tantas oportunidades pra poder receber esse feedback, reverter esse feedback, né? Dessa pessoa. Então, a primeira visita é essencial, o primeiro encontro, o primeiro contato é essencial e você tem que estar em ordem, tá? Então, quando eu falo que a tua imagem pode te levar ao sucesso, é porque as pessoas vão te idealizar com algo positivo, se você estiver bem trajado, ou de uma maneira negativa. E eu não tô falando em marca de roupa, nem nada. É você saber se portar de uma maneira elegante, com base na tua profissão. Depois que eu vou visitar meu cliente a primeira vez, que eu faço entrevista com ele, que eu vou apresentar um orçamento pra ele, eu vou estar sempre arrumada. Agora, na hora que eu vou entrar na obra, que eu vou lá mexer com empreiteiros, que eu vou entrar fazer reforma, trabalhar com reforma, trabalhar com gesseiro, trabalhar com pintor, trabalhar com todos os outros profissionais, aí não importa se eu vou estar arrumada ou não. Aliás, nem devo, né? Ali eu coloco um sapatão, ali eu coloco uma calça de jeans, um moletom, um capacete de obra e bora lá. Aí não importa, aí você tem que mostrar serviço, tá? Então, mas o primeiro contato é sempre muito importante pra você passar credibilidade e postura profissional, né? Imagina se você, o teu primeiro contato comigo, né? Quando você me conheceu lá no início, né? Eu estivesse me portando de qualquer forma. É, obrigada, obrigada por ter gostado do chapéu. Então, assim, é, imagina se lá no início eu estivesse toda largada, não me preocupando de estar na frente de uma câmera falando com você, estivesse de qualquer jeito, talvez você não estivesse me enxergando com tanta credibilidade que você me enxerga, tá? Mas entenda o seguinte, gente, é, não quer dizer que as pessoas que se vestem de uma maneira mais simples, elas não tenham conteúdos. o problema é a idealização que as outras pessoas têm em relação a ela, tá? Então, cuidar com a imagem com base na idealização das pessoas. Em qualquer lugar que você vá, sempre tem alguém te olhando e visualizando, imaginando como você está. Eu lembro de uma cena, tá? Que, pra mim, marcou muito com relação a isso. Eu tinha acabado de me separar e eu tinha me mudado pro meu apartamento e perto da minha casa, isso eu morava em Blumenau ainda, perto da minha casa tinha uma loja de conveniência e nessa loja de conveniência, os homens, alguns homens da cidade costumavam se reunir no final da tarde pra fazer happy hour e eu precisava comprar alguns itens pra dentro de casa, né? Era alimentação, eu não lembro exatamente o que que era, mas leite, extrato de tomate, alguma coisa assim. E eu fui, falei, ah, eu não vou me arrumar pra ir até ali, né? E aí eu fui de qualquer jeito, de chinelo, de roupa de casa e pra minha surpresa todos os amigos do meu ex-marido estavam ali, né? Então assim, eles criaram uma idealização com base no que eles estavam vendo naquele momento, né? Eu tinha acabado, daí o que acontece? Tem que olhar o contexto, né? Nesse contexto eu tinha acabado de me separar e tinha acabado de me mudar e eu toda largada, né? Então eles criaram uma imaginação, né? De como eu estava naquele momento. Meu, a Amanda tá acabada, se separou e ficou acabada. Mas assim, essa idealização que as pessoas têm parte de você. Você tem que tomar atitudes e mudar a maneira de você se portar, a maneira de você agir pra poder criar essas idealizações positivas. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Eu tô vendo, não sei se vocês estão conseguindo me ver porque parou, comentários, ah, legal, que bom. Agora é a hora de a gente conversar, né? E aí, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer pra mim online, que vocês queiram saber a meu respeito ou se não, em relação a algum conteúdo bacana que eu possa passar pra vocês. Façam perguntas. Tá travando? Tá. Muito obrigada, Luiz, pelo carinho. Então, me perguntem, por favor, aproveita esse momento pra poder questionar, perguntar, esclarecer dúvidas, possíveis dúvidas. Eu tô hoje aqui no meu escritório, daqui a pouco eu vou começar a produzir material novo, vem coisa nova logo, logo pra vocês, né? Então, logo, logo eu vou estar postando coisas novas pra vocês e é aqui que surgem todas as minhas ideias aonde eu trabalho pra poder realmente levar conteúdos bem bacanas pra vocês. No último vídeo você pediu o nome, Tati? Muito obrigada por ter postado aqui, Tati. Tati, Tati, tem alguma dúvida? De onde você tá falando? Qual é a tua profissão? Pessoal, de onde vocês estão falando? Qual a profissão de vocês? Me deem sugestões pra próximo Periscope pra eu poder fazer os vídeos também no YouTube. É muito importante eu saber o que vocês estão precisando. O pessoal já me falou num vídeo que quer saber a rotina, o dia a dia de um profissional, né? Isso não é um vídeo curto, não dá pra fazer num Periscope, tem que ser um vídeo maior e provavelmente vai ser feito esse vídeo para o YouTube, tá? Clevelândia, no Paraná. Que bacana, Tati, você faz interiores, muito bacana. Você é estudante, então, ou você já tá formada? Quem mais? Quem mais que vai conversar comigo? Ninguém quer conversar comigo hoje. Ah, tá estudando, então, tá estudando, legal, bacana. Aproveite todo esse tempo em que você tá estudando pra adquirir o máximo de conhecimento possível, tá? É muito importante você buscar conhecimento o máximo que você puder, porque é esses conhecimentos que você vai caminhando e trabalhando é que vão fazer com que você cresça na profissão, tá? Quanto mais você sanar as suas dúvidas, mais segurança você vai ter, certo? Bom trabalho aí na tua planta baixa. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrando esse periscope de hoje, tá? Eu quero ver se eu consigo fazer mais um periscope ainda hoje, então, no finalzinho da tarde eu devo estar fazendo mais um periscope ou no meio da tarde, então, fiquem antenados, tá? Quero encontrar vocês no próximo periscope. Um grande beijo pra todos e até mais. Tchau, tchau.